Fala galerinha, tudo bem? Bem vindos novamente ao canal Ergan Brasil. Eu não morri, é muito bom tá fazendo vídeo pra vocês de novo. Eu tô parba mais branca, tô só um bocadinho mais gordo, não, só um pouquinho e tá tudo bem né. Com esse vídeo eu quero só dizer oi pra vocês de novo e explicar aí o que vai acontecer, quais são os próximos passos do Ergan Brasil. Tá jóia? Vamos nessa então? Vamos lá então. Primeiro ponto seria, olha só, o último vídeo eu postei mais ou menos aí há dois anos atrás, quer dizer, eu tô com um gap de dois anos sem postar nada. Eu não quero que isso aconteça, eu quero postar com mais frequência pra vocês e só que do jeito que tá o formato atual do canal, isso vai ser praticamente impossível e eu já vou explicar os motivos. Então, o primeiro motivo, eu continuo com meu armamento de dois anos atrás, eu tenho minha gambo coiote tunadinha com a válvula da Ryuma, mesma luneta, mesmo tudo. Isso, ok, eu gosto muito dessa arma, é uma arma barata e mesmo assim uma arma que me traz bastante satisfação pra atirar. O primeiro ponto que eu preciso resolver, eu preciso arranjar algum, não vou dizer patrocinador, mas algum parceiro que me empreste armas pra eu poder fazer reviews e dar uns tiros com ela, de uma forma muito imparcial. Eu não quero falar bem da arma porque é um patrocínio. Não, eu quero falar os pontos positivos e os pontos negativos de uma forma muito transparente. Esse é o primeiro ponto que eu preciso resolver, vou conversar novamente com o Rogério da Mundilar, ver se ele tá afim de fazer esse tipo de coisa, ou procurar alguma outra empresa, alguma loja aqui na Europa que queira fazer isso com o Ergan Brasil. Segundo ponto, já pensando nessa dificuldade, eu preciso também arranjar um lugar pra atirar, em definitiva, onde eu possa fazer todos esses reviews. Então eu preciso me associar a algum clube de tiro, algum campo de tiro. Eu já tenho um em vista, eu tenho que ir lá ver como é que as coisas funcionam, verificar como é que é o espaço pra poder fazer todos esses vídeos e ter um lugar próprio pra fazer isso. Atualmente, eu teria até um espaço aqui atrás de casa, só que é uma plantação, eu tenho autorização do proprietário da área pra poder usar pra atirar sem problema nenhum. Só que é um pouco difícil de você usar um terreno de plantação quando ele tá com milho. Eu tenho janelas muito estreitas pra poder utilizar o terreno, que é justamente quando ele colheu, então fica tudo baixinho e eu posso utilizar. Mas não dá pra ficar assim, fica impraticável eu conseguir fazer vídeos regulares pra vocês, se eu não tenho um lugar que eu possa frequentar em qualquer época do ano. Além disso, eu devo estar me mudando nos próximos dois meses aí, no máximo, pra outro apartamento. Então, poxa, eu não vou estar mais aqui. Então, eu não vou estar mais utilizando esse terreno. Terceiro ponto, eu preciso atualizar meus equipamentos de gravação. Atualmente eu tô usando a minha GoPro Hero 3 mais Black Edition, que é essa que eu tô fazendo o vídeo agora, porque atualmente é a única câmera que eu consigo filmar em pelo menos 2.7K. Então, ela me permite fazer isso. Então, eu preciso, com o tempo, comprar alguma outra câmera que me permita fazer isso. Meu celular, ele até filma bem, mas a resolução dele eu acho que a máxima de gravação é Full HD. E eu gostaria muito de começar a fazer vídeos em mais alta resolução, pelo menos 2.7, ou eventualmente até 4K, pra dar mais qualidade de vídeo. Eu provavelmente devo estar comprando um drone aí mais pra frente, e pra fazer tomadas aéreas, dá aquele charminho no canal, fica legal. Vocês vão poder ver os locais onde eu vou, esse tipo de coisa com mais detalhe. E esse drone, ele possibilita filmagens com muita qualidade em 4K. Então, quero tentar manter esse padrão pra todos os vídeos futuros. Quarto ponto. Até um tempo atrás, eu tinha pensado em mudar o nome do canal, não utilizar mais Airgun Brasil. Eu acho que, se não todo mundo, mas então, deixa eu explicar. Eu não moro no Brasil, já fazem 4 anos e meio, moro em Portugal. Então, digamos assim, na minha cabeça não fazia mais sentido o canal se chamar Airgun Brasil. Eu refleti bastante sobre isso, e eu, na verdade, acabei chegando à conclusão que é melhor deixar o nome como ele está. Porque o pessoal conhece o canal por esse nome. Então, independente de onde eu esteja, o canal vai se chamar Airgun Brasil. Mas eu pensei em mudar um pouquinho do formato, ou seja, não trazer só conteúdo de Airgun pro canal. Quero trazer mais algumas curiosidades. Eu acho que tem muita gente que tem interesse em saber como é a vida em outros países, né? Então, eu vou por algum conteúdo sobre isso no canal, até pra intercalar um pouquinho com os vídeos sobre Airgun. É uma forma de eu poder gerar conteúdo pra vocês com mais frequência, não sendo 100% relacionado só com o Airgun. Porque vocês já viram nos comentários anteriores, eu provavelmente vou ter alguns problemas com isso. Eu também vou estar criando, junto com outros amigos meus, um outro canal que eu vou divulgar em breve pra vocês. Que é exclusivamente pra falar sobre turismo, gastronomia, curiosidades de quem está morando fora do Brasil. Eu acho que vai ser super interessante. Eu vou pegar um pouquinho desse conteúdo desse novo canal e eu quero injetar no Airgun Brasil. Eu quero saber qual que é a ideia de vocês. Se vocês gostariam de ver isso no canal do Airgun Brasil, ok? E quando esse outro canal estiver prontinho, já estiver pelo menos com um ou dois vídeos, eu vou convidar vocês também pra irem lá se inscrever, tá? Vou contar com a presença de vocês lá. Então esse daí seria o quarto ponto aí em relação a conteúdo do canal, em que eu quero aumentar, abranger um pouquinho mais, não ficar só restrito na questão do ar comprimido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo, né? De o que vai acontecer. Não vai ser da noite pro dia, então eu devo demorar aí algumas semanas pra pôr tudo em prática. Provavelmente vai ser muito melhor depois da minha mudança pro novo apartamento. Mas eu gostaria que vocês colocassem ideias de conteúdo que vocês gostariam de ver, relacionado ou não com as armas, tá? Não importa. Como eu já dei a dica, eu quero começar a introduzir conteúdo diferente, que seja atraente, que sejam curiosidades e que vocês realmente gostem de assistir. Então eu quero a opinião de vocês e comentem. Deixem seus comentários, o que vocês gostariam de ver relacionado ou não com carabinas de ar. Tá jóia? Olha, um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.